Porque eu já fiz uma análise sua aqui, você seria reprovada lá na Record. Já falei, você seria reprovada, porque o assunto hoje é sobre isso, gente. Vamos lá, me segue nas redes sociais, tá aparecendo aí na sua tela, arroba Gabi Pellini, me segue no Instagram, me segue no Twitter, que tem bastante fofoca quente lá, já publicada, tá bom? O que eu vou trazer hoje pra vocês é sobre esse novo manual de estilo que a Record distribuiu pra todos os jornalistas. E isso tá pegando o pessoal em cheio, deixando muita gente irritada, porque interfere não somente na roupa, mas na maneira como a mulherada se arruma, o cabelo, as unhas, os acessórios, maquiagem, tudo, 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 tudo. E uma das coisas mais gritantes, a gente tá até mostrando essas fotos aí, essas fotos eu tirei exatamente do manual de estilo que foi, tá vendo? Até aparece o logo da Record ali embaixo. Ah, é pra não dar nada disso? Esse tipo de cabelo, as mulheres estão proibidas de usarem. Então assim, se você tem o cabelo liso, Sônia, e vai lá e fala pro cabeleireiro, ah, eu quero fazer um babyliss. Não pode. Permanente. Permanente não pode? Também não pode. Mas eu acho que o pior ainda é o contrário, é quem tem o cabelo ondulado, quer usar seu cabelo de forma natural e vai ser obrigado a ficar lisando, né? Não, aí entra, tem esse detalhe que é muito importante. Tá, vamos lá. As pessoas que têm cabelos naturalmente ondulados, crespos, enfim, podem sim, obviamente, devem respeitar a natureza dos fios. O que não pode é uma pessoa que tem o cabelo liso ou assim, até mesmo mais ondulado, fazer aquelas maracutaia ali. Fazer o corte e shaquira, né? Faz uma coisa, tipo, tô indo pro palco de um show. Isso não pode. Então se o seu cabelo é liso, ele tem que ficar liso. Não vem fazer frufru, não. Mas as pessoas que têm o cabelo crespo, têm cabelo ondulado, elas podem usar, sim, a textura natural. Não pode incrementar. O que acontece muito é que as mulheres que têm o cabelo... Para o jornalismo? Para o jornalismo. Ah, tá, tá. Tanto pra bancada quanto pra reportagem. Que a Globo também sempre teve um manual que nem brinco podia, né? Exato. Depois eles foram amolecendo. Não, e aí tem outros detalhes também. A gente tá falando do cabelo, né? Porque tem as mulheres que têm o cabelo naturalmente ondulado, mas muitas delas acabam usando alguns artifícios pra dar mais volume. Ah, tá. Não pode. Não pode. Se fizer isso, toma bronca da chefia. Não entra nem no ar. Não é de se meter no cabelo do povo. Oi? Não é de se meter no cabelo do povo. Gente, que isso. É só cada profissional usar o bom senso. É jornalismo, não é entretenimento, não é linha show. Então qualquer excesso, claro, não vale. Mas você pode enrolar se quiser, você pode alisar se quiser, você pode raspar se quiser. Ah, tem dó, né? Exato. Eu publiquei essa matéria um pouco mais cedo hoje. Muitas pessoas eram e falaram assim, as mulheres pretas, né? Como que faz? Vai ter que alisar o cabelo? Não, gente, não tem nada a ver. Eles falam. Natural é natural. Elas podem usar natural. Se ela usa o estilo Black Power, obviamente ela pode manter. Não tem nenhum problema. A questão é mais essa. Se você tem um fio com uma outra textura e quer fazer uma situação mais armada, igual vocês estão vendo ali na foto, não pode. Só que isso tem irritado muito as mulheres. Porque muitas delas, eu acho que faz parte mais da natureza da mulher, né? Sempre querer inovar, vir com um visual diferente. A Record não pode. Ó, tem também detalhes em relação a brincos, anéis e tudo mais. Esse brinco que a Sônia usa aqui, por exemplo, não pode. Tão discreto, gente. Não pode. Não pode. Tão discreto. Brinco só pode ser aqueles que eles chamam de ponto de luz. Sim, sim. É uma coisinha assim. Exatamente. Mínima. Unha grande, não pode. Tem que ser média ou pequena. A minha é média, tá bom. A minha é média. Mas essa cor já não passaria, Sônia. Ah, por quê? Tem cor também? Tem a paleta de cores que eles permitem. Gente, tá louco. Que nem o seu rosa, ele é um rosa muito bonito. Ele é muito forte. Só que como as mulheres seguram o microfone, a atenção do público vai pra unha da mulher. Não pode. Então teria que ser um rosa mais fosquinho, ser um brilho. Não é só aquele bebê. Da bancada, as repórteres de rua também. As repórteres também. Também. Então, ó, esse esmalte que eu tenho aí, o verde-limão, o amarelo. Nada disso pode. Não pode. Aquele batonzão vermelhão, proibidíssimo. Ah, eu tava acertada. A Sônia adora. Eu não vivo sem batonzão vermelho. Tem outro slide que eu nem passei pro pessoal aqui de cima, mas que ele mostra, assim, uma paleta de tonalidade de pele. Então, assim, o batom, ele tem que sempre estar muito próximo ao seu tom natural de pele. Ele não pode ser... Ah, sei lá, você é uma pessoa preta, você não pode usar um batom rosa. Você é uma pessoa muito branca, você não pode usar um batom muito escuro. Pode acentuar muito, né? Tem que ser assim, o tom da tua pele. A mulherada tá revoltada. Não pode usar excesso de anéis, tem que ser a aliança e um anelzinho no máximo. Não pode usar colar, não pode usar o que mais que eles vetaram. Colar faz o barulho, né? Acredito que sim, pega no microfone. Exatamente, ao vivo levando bronca. Mas aí também eles fizeram o que eles colocaram, decotes. Tem decotes ali que não podem de jeito nenhum. Eles permitem o decote ver pra mulher, mas não é o ver onde faz o filho. Você sabe onde é o decote onde faz o filho, Sônia? Não. Não. Aquele que vai até o bicho? Não. É que lá na minha cidade, lá em São Joaquim, a gente falava em nome do pai e nome do filho. Então é do que não pode entrar aqui, entendeu? Muita gente pensa que é telemata. Então não, tem que ser um pouco mais pra cima, não é onde faz o filho não. É uma coisa mais discreta mesmo. E aí pode também a gola arredondada. Mas hoje em dia, tá vendo aqueles looks ali mais trabalhados, aqueles cortes ali de cima, aquela bolsa preta? Se uma jornalista aparecer com aquilo ali no ar, meu amor, é bronca na certa. O vermelho também não pode. Tudo que vocês estão vendo ali de modelos, não podem. Por quê? Aquele vermelho, ele já vai ali pra onde faz o filho, entendeu? Não pode. Então um corte mais ali na altura do seio, não pode. Tem algumas ali bem discretas. O azul embaixo do vermelho tá bonito. Mas eles também não permitem. Todos esses estilos que vocês estão vendo ali são proibidos. As peças, elas têm que ser lisas, não podem ser estampadas, não pode ter sobreposição. Isso é por uma questão de imagem limpinha mesmo, né? Exato.